Vai, Neymar! Consegui! Nossa! Oi, Abudinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Kick-Off junto com a Belinha. Oi, gente! Então vamos aqui jogar... Ai, meu Deus, eu sou de que time? Sou do Brasil. Eu sou dos Estados Unidos. É, eu acho que isso aqui é dos Estados Unidos. Cadê a bola? Não, não, não! Ele vai fazer gol! Fez gol? Não, o goleiro pegou! Não, vem cá, bola! Vem cá! Não, não, não! Não! Cadê? 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 Ai, socorro! Estou caindo mais que o Neymar. Socorro! Vem cá! Vem cá! Socorro! Socorro! Pega aqui! Eu quero pegar! Ai, não tem como correr nisso aqui, não! Vai, dá pra mim a bola! Dá pra mim! Ai, vai! Gol, gol! Ah! Isso, goleiro! Pega a bola, hein! Não! Não! Vem cá! Não! Ai, socorro! Dá, goleiro! Pra mim, pra mim, goleiro! Pra mim! Goleiro, pra mim! Dá a bola! Sai daí, Belinha! Sai daí! Sai daí! Não! 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 Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola, gente? Essa é a questão! Ali, ó! Tá com o menino! Vem, menino! Passa pra mim! Passa pra mim! Ah! Não! Passa pra mim! Aí! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! A bola é minha! A bola é minha! A bola é minha! Não! Não, 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 não! Minha, minha, minha! Me dá! Não! É isso! Vai me quitar! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não sei! Perdiu pra apertar quê? Eu apertei quê? Eu não sei o que que aconteceu! Porque é pra chutar a bola e você largou! Sai daqui, gente! Pelo amor de Deus! Deixa eu dar! Parfino! Gol! Brasil! 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 Sai, sai, gente! Sai, sai! Vamos! Bora, bora, bora! Para! Me dá essa! Não, tipo, tô torcendo pro Brasil, mas tô jogando contra! Ah! Aê! Bora, bora! Tá um a um! Tá um a um, né? Nossa, vamos! A gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Eu quero fazer um gol! Ah, pra lá, pra lá, pra lá, gente! Não! Olha que boa! Tem como correr? Tem, aperta espaço! Não, menino! A bola é pra cá, vai! Ai, tá! Cadê a bola? Não! Não! Tá muito burra! Não! Não! Bola! O goleiro vai pegar, o goleiro vai pegar! Ah, eu fiz o gol, só que eu tava muito longe! Vai, 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 vai! Não! Aê! Não! Vai, menina! Não! Vai, menina! Vai, Matheus! Vai! Não! Eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr! É muito engraçado ficar caindo no chão! Não, eu não vou fazer gol! Não, não, não! Ah, feito, feito! Cadê a bola? Vai! Vai! Ai, socorro! Vai, boa! Vai, vai, vai! Vai! Sai, 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 sai! Não! Não! Vai, menino! Faz o gol! Faz o gol! Não! Não, não, não! Aê! Nossa, tá saindo do jogo aqui quase! Ok! Tá, tá 2x1! Vai, vai, vai! Para! Sai daqui! Socorro! Não! Olha onde a bola foi! Meu Deus! Eu quero a bola! Eu quero a bola! Eu quero a bola! Cadê a bola! Cadê a bola! Tá ali! Vai, 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 Duda! Vai, Duda! Faz um gol! Não, é minha! Não! Que isso, Belinha? Não! Eu não ganhei a bola! Não! Meu Deus, que jogo! Tem 20 segundos! A gente vai ganhar! Não vai, não vai, não vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Não! 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 Corre! 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Não! Aê! Conseguimos vencer! O nosso time ganhou! Os Estados Unidos ganhou! Olha aqui, ó! Olha o meu troféu, Belinha! Olha o meu troféu! Ah, sai daqui! Eu não quero ver! Então, gente, bora aqui! Deixa eu ver o que que é isso! O que que é isso? Ah, eu não fiz nenhum passe! Eu só não fiz nada, bem dizer! Então, gente, vamos aqui pra mais uma partida! Começou, gente! Olha aqui o nosso onde a gente vai jogar! É de doce, é de doce, é em homenagem! Eu tenho que ganhar! Agora a gente é do Brasil, Belinha! Agora a gente é do Brasil! A gente tá no mesmo time! Ai, que bom! Tá! Vai, Brasil! Ai, faz o gol! Faz o gol! Sai, menino! Sai! Sai o gol, menininho! Ai! Não! 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 Espera! Pega a bola! Corre, corre, corre! Isso! Isso! Não! Nossa, é muito bom! Isso! Não! Passa pra mim! Ai! Ai! Não! Gente, vocês não passam a bola, vocês jogam sozinhos! É muito triste! Quase! Vai! Ah! Goleiro bandido! Vamos lá! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Ai! Deixa eu pegar a bola! Eu quero a bola! Não, menino! Não! Não, ele vai fazer gol! Não! Não! Não fez! Boa! Ai! Vai! Vai! Sai da frente! Deixa eu pegar! Pega a bola! Pega a bola! Ele tá correndo! Vai! Corre! Corre, Natasha! Corre! Corre, meu de Deus! Vai! Vai! Faz o gol! Vai! Aê! 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 Que ririnho! Esfregando a cara no chão! Ó! Peguei a bola! Vai! Vai! Corre! Não! Corre! Corre! Não! 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 Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás! Não! Pega, 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 pega! Vai! Meu Deus! Vai, 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 vai! Vai! Vai, menininho! Vai! Não! Não! Foi pro céu! Vai! Vai! Chuta! Não! Consegui! Não! Meu Deus! Meu Deus, velhinho! Eu fiz dois gols! Tô representando aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não, 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 não! Não, não, não! Não! Aê, boa! Nossa, goleiro, você é pró, hein! Não, cadê a bola? Taca a bola! Aqui! Taca o goleiro! Não! Ai, quase! Eu tinha pegado! Eu tinha pegado! Não! Eu chutei! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, velhinha! Taca! Não! Não! Por que a noite tá indo? Não, volta aqui com essa bola! Volta aqui com essa bola! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Aê, ei, ei! Vai, 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 vai! Vai, menino! Não! Isso! Não! 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 Que que ele fez? Que isso, velhinha? Menina! Vai! Não! Não! Vem entrar com essa bola, Duda! Não! Não tem! Vai, velhinha! Vai, vai, vai! Não! Tô com ela! Meu Deus! Vai, gente! Não! Vai! Não! Não! Meu Deus, que loucura! Meu Deus! Não! Goleiro! Não! Vai, velhinha! Vai! Vai, velhinha! Vai! Não! Não vai chegar! Aê, aê! Chegou! Meu Deus! Me dá a bola! Me dá a bola! Me dá a bola! Vai, menino! Para você de querer roubar a bola! Não! Não, 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 não! Nossa, misericórdia! Misericórdia! Não, vem cá, Duda! Eu vou pegar na Duda! Sai, Duda! Duda! Volta aqui! Vai, menino! Não! Goleiro! Goleiro! Vai, goleiro! Vai! Com quem que tá a bola? Cadê a bola? Tá aqui! Ah! Ali! Não! Goleiro! Goleiro, pelo amor de Deus! Aê, o goleiro tomou a bola dele! O goleiro é muito bom! Eu vou ficar aqui longe, ó! Vai que o goleiro toca a bola! Vai, bola! Vai, vai, vai! Pega, pega, velhinha! Eu vou pegar, pega! Não! Corre, corre, corre! Corre, belhinha! Vai, vai, vai! Vai que é tua, belhinha! Não! Eu peguei a bola! Ai, belhinha! Não, vai, vai! Corre! Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar! Pega, pega, pega! Vai, Neymar! Consegui! Nossa! Meu Deus! Meu Deus, eu não acredito! Eu fiz três gols! Não! Nós ganhamos! Pula! Gente, eu representei o Brasil aqui no jogo! Olha que lindo! Olha que lindo! Gente, eu fiz três gols! Você também não veio! Aqui, credo! Olha o seu campeão! Olha o seu campeão! Gente! Cara gorda! Gente, esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe muito, muito, muito like, manda-se, que se inscreva no canal da Belinha! É isso! Um beijo a todos e fui! Tchau!